O profissional de comunicação é um formador de opinião, é um criador de textos culturais, mensagens verbais e não verbais em formatos e gêneros diversos, é um especialista no mercado de comunicação e um analista do comportamento do consumidor, do comportamento das audiências, dos públicos, é sobretudo um agente da inclusão social por meio das tecnologias da comunicação, é ainda um sujeito ativo na democratização do conhecimento e um cidadão crítico que participa da tessitura da história social, cultural, política e econômica. Na Faculdade Casper Líbero, essas habilidades e competências estão sob a responsabilidade da Coordenadoria de Cultura Geral. São trabalhadas em disciplinas basilares que desenvolvem o pensamento complexo e o conhecimento transversal. Estes saberes contribuem para inserir e destacar no mercado de trabalho e na sociedade contemporânea quem se forma na Casper Líbero em publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, relações públicas e jornalismo.